Uma das maiores injustiças cometido pelo Ramon. Não faz sentido, meu amigo, o Pedro não tá na seleção. O Pedro tinha que estar nessa seleção. Ele convocou o Yuri Alberto, que não é o melhor jogador nem do Corinthians no momento. Mas ele fez questão de levar o Yuri Alberto. E ó, aqui eu vou deixar bem claro pra vocês, tá? Eu não tenho nada contra o Yuri Alberto. Mas tem um monte de centroavante que tá na frente dele pra ir pra seleção. O Ramon disse que ia convocar a seleção não pensando em seleção olímpica, não pensando em idade e sim merecimento pra esse jogo contra o Marrocos. E pra esse jogo contra o Marrocos, o Pedro tava na frente do Yuri Alberto. O Arthur Cabral tava na frente do Yuri Alberto. Pô, desculpa falar, mas até o Pedro Raul, que é a pênalti, tá na frente do Yuri Alberto, pô. Então assim, não era só não deixar o Pedro Raul bater pênalti na seleção. Mas enfim, não é pro Yuri Alberto, não é, pô, não era dele. Ele já viveu momentos melhores e não foi convocado e agora convocou o cara. Então assim, pra mim o Pedro tinha que tá lá sim. O Pedro tá vivendo um momento genial? Não, mas ele tá bem, visto que o Flamengo tá mal. O Pedro também não tá vivendo o seu melhor momento. Acho que o Pedro, no último jogo contra o Vasco, inclusive, acho que ele jogou bem, né? Fez uma boa partida, marcou dois gols, deu uma assistência, né? Foi bem, mas enfim, o Pedro não tá voando aquilo que ele voou quando ganhou o prêmio de rei da América. Ainda assim, acho que o Yuri Alberto não merecia tá na seleção e sim o Pedro. E você, Henrique, o que você acha?